A CIDADE NO BRASIL A pista sai do seu campo de visão enquanto você desce a colina e sobe novamente. Use a zebra na parte de fora. Você sente a pressão no seu corpo. Subindo em direção à curva do Druida, uma curva fechada de 180 graus para a direita, você sente o carro perder peso na saída. Manter os pneus traseiros em boas condições é muito importante. A curva Grand Hill, uma curva rápida para a esquerda que te leva para a próxima semirreta em direção a Surtees, uma curva para a esquerda que te leva a colina acima na reta mais longa do circuito. Você tem que manter o embalo antes de entrar na reta oposta em direção à curva Houghton. Com a pista subindo e descendo à sua frente, você sente mais uma vez a pressão deste belo circuito antes de virar à direita na Houghton, uma curva rápida que exige coragem. Mantenha o carro longe da zebra, pois a última coisa que você quer é perder o controle aqui. Outra curva rápida para a direita antes de seguir para a curva Dindal-Dell. Segure-se firme enquanto vira para a direita, então gire o carro para a esquerda, uma curva de 90 graus para a esquerda na Starlands. Agora mantenha o carro na esquerda para abrir na curva o máximo possível. Mais uma curva rápida para a direita que te leva direto para a última reta da pista, que é uma maneira excelente de fechar um circuito lendário. Mantenha o carro na esquerda para a direita que te leva direto 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 a